muito gritante. Mas, por outro lado, o que a pesquisa mostra e que é muito importante é que esses confrontos, esses conflitos, eles não afetam a região metropolitana do Rio de Janeiro como um todo da mesma forma. Pelo contrário, na média, a cada ano, um pouco mais de metade dos bairros não registram confrontos, não registram conflitos. Ou seja, existe um padrão de concentração. E aí, é muito importante a gente olhar esse padrão de concentração a depender da área que a gente estiver olhando. E o que a gente percebe? O leste metropolitano e a Baixada Fluminense têm um número muito menor de bairros afetados por confrontos do que tem a capital do Rio de Janeiro. A maioria, a grande maioria dos bairros do leste e da Baixada não são afetados por confrontos. Já na capital, a situação se inverte. A maior parte dos bairros são afetados por confronto. A minoria dos bairros é privilegiada no sentido de não sofrer confrontos. E aí, vamos olhar então para esses tipos de confronto. A pesquisa mostra que áreas de tráfico tem duas vezes mais chance de sofrerem conflitos do que áreas de milícia. E aí, você pode me perguntar, tá, isso tem a ver porque as milícias não se envolvem em conflitos, né? As milícias, por exemplo, não tentam dominar territórios a partir do confronto? Elas tentam fazer isso de outras formas? Não é por aí que o estudo demonstra, né? O estudo mostra que o Comando Vermelho é certamente o grupo que mais domina áreas a partir do confronto, mas em seguida vem a milícia e depois o TCP. A grande diferença está principalmente na atuação policial. A gente percebe, por exemplo, que quando a gente está falando de áreas de tráfico, seja Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA, né? A gente tem uma proporção muito maior de bairros que têm preponderância desses grupos que registram confrontos com a atuação policial, a gente está falando de 70%, do que áreas dominadas por milícia. Quando a gente olha as áreas dominadas por milícia, só 30% delas registram confrontos com a atuação das polícias. Então, acho que esses são dados que ajudam a gente a entender, por exemplo, por que a gente tem muito menos confronto na Zona Oeste do Rio, porque a Zona Oeste é principalmente a região das milícias.